Peitinho pequenininho, da bunda grambona Vai se acalvalona. Vai cavalar, vaí cavalar... Que elas é pro pro comigo? Uhulá de Limba Calopan 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 Vai cavalar, cavalar, vai cavalar簡ai Vá cavalar, cavalar, vai cavalar Agora vai cabelo de calculate Botar para o espiritão sem desac도ada Dev continuer Botar para o espiritão sem desacção Devagar, quadrada sotto e santa e santa e santa social se estima de piroca Devagar, quadrada 々 sente senta e santa e santa e santa se estima de piroca Uma pessoa arrumou uma bale se amada com uma pelada mexendo meu corpo De mágave medida Mas antes vou avisar Que eu não vou te perdoar E eu entendo que eu não vou te perdoar Não me atendem 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 A verdade de verdade é aqui E aí gente que é antiga Foda-lhe em mim Tipo o modo que eu não sei lá Ah, o que você achou? Não é certeza? Vai achar que eu não sei? E aí, Thiago? Fique em especial, fique no lado pra mim te lembro E não é que eu sempre senti mal, eu não estou com o dono E não sou a mama Feta, 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 feta 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 Eu tô por baixo e tudo por cima Eu tô por baixo e tudo por cima Caralho, travo o viado Valentim, é molante, é molante Passa o mundo da primeira vez A carraba em mim, a catabaca em mim Valentim, é molante, é molante Passa o mundo da primeira vez A carraba em mim, a catabaca em mim Bola no chico, roda Bola no chico, roda Bola no chico, roda Bola no chico, roda Cinta, parla, igual que na cinta, parla Igual que na cinta, parla Igual que na cinta, parla, é um detalhe Se pressiona com a postura e o sorriso em covate Então brota com as amigas pra fazer minagem Ela cavalga por cima e não tem piedade Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vou deixar sua buceta com a hematoma Toma, 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 toma Uma hora dessa tu vem me ligar Tô no meio do baile, não dá pra te escutar Vai lembrar da sua amiga que fez nós terminar Tá jogando na minha cara, louca pra sentar Agora, agora, agora eu tô solteiro Nem aí pra nada, tô comendo as amigas da minha ex-namorada Agora eu tô solteiro Tem aí pra nada, tô comendo as amigas da minha ex-namorada Agora eu tô solteiro Tem aí pra nada, tô comendo as amigas da minha ex-namorada Ai cara, ela é foda Fala que me odeia, mas não larga minha piroa Ai caramba, ela é foda, ela é foda, a like me odeia, mas não larga minha piroca Ai caralho, ela é foda, ela é foda, a like me odeia, mas não larga minha gama, 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 minha piroca Não larga do meu pé, fica atrás de mim, sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender que teu varado não é muito do que você O que você vai ter? 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 Mas se liga depois que eu tô com o lado que tem uma cara, você tá com o ar O que você vai ter? Caralho, fica no par, caralho Minha xireca é de mel, eu nem sentei, já tava boa Cuspei pra poucas ideias, por maloca, tô acertando Soca, socadinha, que delícia, vai só Soca a socadinha, que delícia vai socar Compa de patos, compa de patos Delícia vai socar Compa de patos, compa de patos Novinha, hoje tu se revela na onda da balinha Convoca as amigas, da boa, a rede rola, rola Sacanagem a noite toda, com certeza vai ter Adorei o seu convite pra eu broto Minhas amigas com certeza não vão perder essa boa Hoje vamos, hoje vamos, embrasa a noite Embrasa, 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 embrasa Toma pau do escadão até o portão de cá Embrasa, 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 embrasa Toma pau do escadão até o portão de cá Do rote, do rote, do rote, do rote, do rote, do rote No pic Bieber, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Boa mulher, tu já sou, já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no casal Boa mulher, tu já sou, já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no casal Me entrega e vem sem medo, novinha Hoje tu se revela na onda da balinha Toma bola, sacanagem, sacanagem Sacanagem a noite toda, sacanagem a noite toda Dá tapa na minha bunda, dá tapa na minha bunda Tem só tapão na bunda dela, ela ficou toda marcada Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Tira foto do peitinho escrito nele, quero putaria Ela que pediu, não tem essa de creme Eu sou viciada em sexo, viciada em sexo Pode reclarear, eu vou morder seu grilo Ai minha xereca Novinho vê me botar viver na merda Aqui no baile funk o DJ é o rei delas Eu vou jogando a minha taca Ai, 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 ai Transcrição e Legendas por Quintena Coelho